E fala galera, tá começando aqui mais um vídeo no nosso canal Nerdistas Sem Limites, eu sou o Bruna Canadim e galera, hoje nós vamos falar de anime, nós vamos falar de live action, nós vamos falar de Netflix, nós vamos falar de Samurai X galera, porque finalmente saiu a data de estreia oficial do quinto e último filme live action de Samurai X, Samurai X a origem né, Huroni Kenshin The Beginning, como é o nome original do Japão, foi anunciado aí, quando ele vai estrear na Netflix, e saiu também um novo trailer do filme, trailer sangrento ali já mostrando o passado do Kenshin como Battle Sai, que vai ser aí o foco desse filme, então é isso aí galera, Samurai X a origem estreia no dia 30 de julho na Netflix, um mês depois ali da estreia do Samurai X, o final que nós fizemos aqui, uma live, um limit cast né, completo sobre este filme incrível, e a expectativa é que o Samurai X a origem, seja tão bom quanto os outros live actions de Samurai X, que são os melhores live actions de anime feitos até então, então galera, vai estar na tela aí a notícia, notícia vira diretamente do site Anime TV, site que a gente utiliza bastante aqui no canal, como fonte das notícias de animes, desenhos animados e mais, aqui no canal né, eu vou ler aqui pra vocês, já já a gente comenta mais hein, Samurai X a origem, o passado de Kenshin é destaque no trailer da Netflix, a Netflix revelou ao final da noite desta terça-feira, dia 29 né, que se passou, o trailer de Samurai X a origem, filme prequel, que mostrará as origens de Kenshin Rimura e todo o seu passado sombrio, e aí eles colocam ali o trailer né, tá disponível no canal oficial da Netflix do YouTube, né, O longa se concentra no passado de Kenshin, como assassino, Hitokiri Batousai, durante os anos finais do Bakumatsu, e também explora seu relacionamento com Tomoe, sua grande paixão, porém, Enishi, um grande chefe de organização, lança o ataque feroz na cidade de Tóquio em busca de vingança contra Kenshin, isso foi aí o que aconteceu no Samurai X o final né, Samurai X a origem tem estreia programada para o dia 30 de julho, 30 de julho agora, com dublagem e legendas em português Brasil, então tá aí galera, temos aí a data oficial do filme, e temos aí um trailer novo, trailer novo aí do Samurai X a origem, muito legal aí a Netflix ter trazido esses dois filmes tão cedo aqui pra gente né, o Samurai X o final estreou em maio no Japão, e aí um mês depois chegou na Netflix, e a mesma coisa a origem, o Samurai X a origem chegou em junho, chega agora em junho, julho né, então um mês depois também de diferença, é, tá muito bom, dia 30 de julho, no mesmo fim de semana, no domingo seguinte né, vamos fazer aqui um Limit Cast também, uma live especial comentando tudo sobre esse filme, vai ser o meu review ao vivo do filme, e sobre o trailer galera, o trailer era o que a gente esperava né, porque a gente já sabia que seria essa história, a história ali do Kenshin como Battle Sai, só que pra live action, nós já temos uma adaptação fora do mangá, uma adaptação em anime, em OVAs né, em OVAs, ali do, dessa saga do Battle Sai, são quatro OVAs né, são quatro episódios especiais ali, que foram lançados no começo dos anos 2000 né, final dos anos 90, começo dos anos 2000, muito violentos, chamou a atenção muito pela violência na época, você tinha sangue, você tinha ali realmente o Battle Sai, o Kenshin como o Battle Sai, em sua plenitude né, ele realmente matava nessa época, então não tinha como você fazer a adaptação, era realmente o Samurai X que era, que é um shonen, mas que era voltado pro público jovem né, 12 anos, o OVA não, o OVA é pra realmente censura alta, maiores de 18, chamou a atenção por isso, e a história é muito boa, a história é muito boa, então a gente, quem assistiu na época esses OVAs, vai ter muita coisa familiar aí no filme, é a mesma história, mas tem um diferencial, que no trailer a gente vê ali umas cenas com o Saito e o Shinsengumi, então eles vão acrescentar coisas nesse filme, como eles fizeram com os outros filmes né, tiraram coisas do mangá que não cabia em um filme de duas horas né, em filmes de duas horas, mas acrescentaram coisas ali, pra fazer a adaptação, pra que funcionasse em live action né, então é sempre interessante quando fazem isso, nos próprios OVAs, nos próprios OVAs ali do Samurai X na época, você tem ali o Saito e o Shinsengumi no final, que é uma recriação de uma cena flashback que tem no próprio anime, no próprio anime, no mangá, quando tem ali o flashback do Batosai, dentro da saga Enishi, não tem essa parte do Shinsengumi, não tem a participação do Saito ali, eu lembro da época que eu li, mas nos OVAs tinha, recriando ali o duelo do Kenshin e o Saito, na era Tokugawa lá, no Bakumatsu né, e nesse filme a gente vai ver mais coisa, a gente vai ver ali um pouco do Shinsengumi, do Saito e os outros, provavelmente caçando o Kenshin e ali os reformistas, a galera contra o governo Tokugawa né, sem entrar muito em questão de história do Japão, porque eu não sou especialista né, não sou estudioso de história do Japão, mas eu acho que é isso, eu acho que é isso que vai ser mostrado ali pelo thriller, quando eu assisti né, mas é isso, então esperem aí o filme mais violento de Samurai X até então, esse vai ser com a censura mais alta, eu acho que os outros filmes estão ali na Netflix e no Amazon Prime Video com censura 14 anos, esse vai ser censura 18, porque não tem como, vai ser ali, vai ter realmente sangue, vai ter as coisas mais violentas do que os outros filmes né, pela própria história, mas tá aí. Então galera, é isso, dia 30 de julho estreia o Samurai X A Origem, Rurouni Kenshin The Beginning, e o trailer aí do filme tá disponível no canal oficial da Netflix do YouTube. Galera, deixa nos comentários aí como é que tá a expectativa de vocês para o Samurai X A Origem, esse quinto filme que promete ser aí o último filme de Samurai X, a gente não sabe quando que o Samurai X Arco de Hokkaido, que é o novo mangá né, que é a continuação, vai ter uma adaptação né, provavelmente vai passar um tempo aí, ele deve ter uma adaptação em anime mesmo, não sei se em anime de TV ou em OVAs, e deve demorar muito aí pra, se um dia tiver né, uma adaptação em live action do Hokkaido, mas tá muito cedo pra dizer, mas quem sabe né, quem sabe o que o futuro de Samurai X nos reserva. No mais é isso, galera, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal, quem é novo aqui no canal, quem ainda não é inscrito, e continuem nos acompanhando para mais vídeos no futuro sobre anime, live action, filme, Samurai X, Huraniken Shin, Netflix e muito mais aqui no nosso canal, Nerdistas Sem Limites, e falou galera! que dessa gente ainda é mais rápida! 2 3 4 5 4 5 5 6 6 6 6 9 10 10